Bom dia, o sol já nasceu lá na casa do cacete, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, se você falar todes sai da minha live porque eu gosto de você. Nem quem fala todes gosta de quem fala todes, eu fico imaginando uma reunião dos todes. Aí o todes chega atrasado na reunião dos todes, outros todes já estão lá sentados, porque chegaram na hora na reunião dos todes, né? Os todes tudo gordão, de suvaco cabeludo, as liga de suvaco cabeludo lá sentado na catinha do caralho. Aí o caba diz, bom dia todes! Aí os todes dizem, olha, dizem, arrombado, só tá a gente aqui, porra, fala direito, ele é mesmo, né? Todes, é meus homens, e aí, como é que vocês estão? Quarta-feira maravilhosa, 14 graus em Florianópolis. E tem que tomar banho gelado, Guto? Óbvio, óbvio, banho gelado é pra despertar, quanto mais frio tá, mais despertado você fica. É o contrário do corpo da gente, quando ele recebe o estímulo por dentro ele faz o contrário pra encontrar o equilíbrio, sacou? Então de noite eu quero dormir, eu tomo banho quente e por dentro o corpo esfria. De manhã eu quero despertar, eu tomo banho gelado por dentro, o corpo esquenta. Sacou a lógica? Essa é a lógica da parada. Vocês viram que agora eu virei repetista? Eu sou muito metido, né? Tá bom, repente? Não, tá uma merda. Comparado com caju e castanha, tá ridículo. Eu vou comprar um pandeiro. E fazer um repente, trazendo as coisas que eu falo aqui. Hoje eu falei de mulher gorda. Qual é o dia que eu não falo de mulher gorda, né? Eu disse que mulher gorda pode ser amada. Uma mulher desempregada pode ser amada. Uma mulher pobre pode ser amada. Mas um caba gordo, desempregado e pobre, meu amigo, esse tá na merda, viu? Dificilmente esse cara vai ser amado. Dificilmente. Aí a mulherada fica, é porque a sociedade fode a gente, pô. O menino é muito de boa ser mulher, rapaz. Não tem que ir pra guerra, não tem que se alistar, não tem que trocar pneu do carro. É um monte de coisa de boa. Tentando criar o hábito do banho gelado. É porque... Isso aí que vocês falam, tentando criar o hábito do banho gelado. Imagina o seguinte, eu tô com essa capa do meu celular aqui na mão, sabe? Se eu tentar soltar essa capa, olha o que acontece. Tô tentando soltar a capa. Tô tentando soltar a capa. Não existe tentar. Ou você solta, ou não solta. Não existe tentar tomar banho gelado. Ou faz, ou não faz, porra. Não tem que tentar. Não existe o tentar na vida. Ou faz, ou não faz. Essa é a parada que vocês têm que entender. Levou o pé na bunda? Eu gosto dessas coisas do jeito. Ó, levou o pé na bunda. Vamos fixar. Vamos fixar. Eu gosto muito. Ó o nome dele. FM Underline Loucas 96. Deve ter 12 anos, né? Levou o pé na bunda. Foi trocado pelo ex no primeiro final de semana que viajou fora. Minha mulher foi comigo, porra. Caralho, vocês inventam as coisas na cabeça de vocês. Que puta que pariu, viu? Da onde é que vocês tiram essas coisas, hein, velho? Da onde é que vocês tiram essas coisas, bicho? Meu irmão, tem uma galera... Eu tava dando uma palestra no final de semana, né? Aí eu disse, por que que a grama do vizinho é mais verde? Escreve aqui, escreve aqui pra mim. Por que que a grama do vizinho é mais verde? Já ouviu falar dessa teoriazinha? Ah, a grama do vizinho é mais verde. Que não sei o que, não sei o que lá. Por que que tu acha que a grama do vizinho é mais verde? Escreve aqui pra mim. Escreve aqui. Sério, sério, sério. Por favor, por favor, por favor. Escreve aqui pra mim. Por que que a grama do vizinho é mais verde? Escreve aí pra mim, escreve aí pra mim. Por que que a grama do vizinho é mais verde? Ah, galera, é porque ele é artificial. Porque ele rega, que não sei o que, sei o que. Não, velho. A grama do vizinho só é mais verde por um motivo. Porque tu tá olhando pra ela, velho. A galera raiz já tá ligada aí, ó. Se tu não tivesse preocupado com a porra da grama do teu vizinho, tu não ia nem saber se ele tinha grama, tu não ia nem saber se tinha vizinho, porra. O foco tem que ser em tu, porra. Não é no outro, não. Quando você para pra ver pessoas tentando te desmerecer, pessoas tentando te colocar pra baixo, não só no mundo virtual, mas no mundo físico também. Por que? Eu tenho certeza que existem pessoas no seu ciclo de convivência que quando você conta uma novidade boa, essa pessoa tenta contar uma melhor ainda que ela teve. Você é aquele amigo narcisista, porra. Que quer ver você bem, mas não melhor que ele. Você tem que ter a habilidade de tirar esse cara da sua vida. Você tem que ter a habilidade... Arrotei. Você tem que ter a habilidade de tirar essa pessoa da sua vida. Você tem que ter a habilidade de não agradar. Não agradar. Só que o seu sentimento, a sua necessidade de pertencimento, sua autoestima, sua permissão é tão baixa que você se desagrada pra agradar os outros. Você se desagrada pra agradar os outros. É aquela pessoa que te chama pra ir no bazinho e tu inventa, tu inventa que tá com caganeira em vez de dizer não vou não que eu não quero. É mais fácil inventar que tá com caganeira do que dizer vou não, não quero. Não quero. Olha que coisa simples. Vamos fazer tal coisa? Não. Não. Escreve isso aqui. O não é uma frase completa. Não precisa justificativa. O não é uma frase completa. Ela não precisa justificativa. Só que vocês têm um sentimento de pertencimento muito alto. Vocês querem pertencer a tudo. Vocês querem ser amados por todo mundo. Que porra de mundo doido é esse que vocês vivem, hein? Eu tinha um amigo que ele tinha que ganhar de tudo. Se eu dissesse, rapaz, tô com a dozinha de barriga que ele fez. Eu tô com caganeira, me caguei todinho nas calças. Se eu dissesse, rapaz, fui dar uma ré no carro e bati no muro. Eu dei PT. Ele tinha que ganhar de tudo. Eu vou tentar doutrinar esse cara pra mudar ele? Não. Por quê? Porque eu não posso mudar as pessoas ao meu redor. Mas eu posso mudar das pessoas ao meu redor. Sai de perto. Tchau. Vaza, meu irmão. Vaza. Sai da minha vida. Porque tem pessoas que atravancam a tua vida. Elas te colocam pra baixo. O que é que você tem que fazer? Focar no seu. Continuar a fazer o seu. O tempo inteiro sendo melhor que ontem, pior que amanhã. Percebam. Toda live minha. Toda. Logo no começo da live, aparecem os engraçadinhos falando merda. O que é que eu faço? Postura de adulto. Ignoro e continuo. Como eles não têm atenção, o que é que eles fazem? Vão pra outro lugar pedir atenção. É tipo criança. O hater é um fã que não está tendo atenção. Escreve isso. O hater é um fã que não está tendo atenção. Se você não quer que ele fique perto de você, continue sem dar atenção. Uma hora ele desiste e vai embora. É isso que vocês têm que entender. Isso não é apenas, turma. No mundo virtual. No mundo físico também. Vocês têm haters no mundo físico de vocês hoje. Tem que ter esse entendimento de canalizar sua atenção e sua energia aqui, ó. Apenas pro que você controla. Foco no que controla e ponto. E mais nada. Absolutamente mais nada você tem que dar energia. Apenas naquilo que você controla. E a forma como o outro te vê, não pode mudar quem tu é, pô. Não pode mudar quem tu é. Essa é a parada. Esse é o game que você tem que entender. Se a forma como o outro te vir, mudar quem você está sendo, você não sabe quem está sendo. E aí, meu irmão? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Qualquer contraposição que colocarem na tua postura, tu vai mudar teu posicionamento. PPP. Você não pode mudar sua postura pela pressão que colocaram no seu posicionamento. Quando você muda, é porque seu posicionamento não está assertivo na sua cabeça. Você não sabe por que defendeu aquilo ou por que falou aquilo. E aí você começa a tentar se moldar. Se moldar para agradar todo mundo e caber ali num lugar onde você não chama tanta atenção. Essa é a parada que você tem que entender. Olha aí. O B Underline Barcelos. Virou a chave. Pablo Marçal da Maromba. Deus lhe ouça. Quero eu ter dois helicópteros, quatro filhos, uma família bacana e ajudar um monte de gente. Enfim, não é isso que ele faz, não? Então, sábado agora, tem o Jantar dos Obstinados. Toda vez por mês, na casa de alguém, as pessoas se reúnem para fazer o jantar, trocar ideias, falar de negócio, de família, de treino, de melhoramento de vida. Esse final de semana, na garra do Marçal, eu vou estar lá. Eu, Marçal, Joguei Diniz, Sambuca, do SDA, o Wendel Carvalho. E aí está aí, B Underline Barcelos. Zoando. Tu acha que eu vou escutar conselho de B Underline Barcelos? Quem é esse cara na fila do pão, porra? Eu só escuto conselhos de pessoas que têm a vida que eu quero ter. Eu só escuto conselhos de pessoas que têm a vida que eu quero ter. Por exemplo, meu pai. Meu pai está aí na live. Meu pai é uma pessoa que nunca deu muito valor à grana. Nunca deu. E ele sempre me romantizou as dificuldades, a falta de grana. Então, hoje, o meu pai não é um cara que eu peço conselho sobre grana. Faz sentido? Porque o meu pai, em relação a isso, não tem a vida que eu quero ter. Mas meu pai é uma pessoa altamente espiritualizada, com a inteligência emocional absurdamente elevada. Então, quando eu quero conselho sobre inteligência emocional, como saber lidar com situações difíceis, sobre espiritualidade, aí eu peço conselho a ele. Porque nesse ponto da vida, ele tem a vida que eu quero ter. Olha como é simples. Só que vocês estão tentando pegar a vida e as pessoas como se fosse uma caixa de chocolate. Só que vocês esqueceram que se eu pego uma caixa de chocolate da Nestlé, por exemplo, e eu pego um chocolate da Nestlé como e não gosto, isso quer dizer que todos os outros eu vou não gostar? Não. Se eu pego um da marca Garoto, como um chocolate e gosto, quer dizer que eu vou gostar de todos os outros? Não. Assim são as pessoas. Existem coisas que algumas pessoas têm que eu digo, isso aqui é muito bacana, eu quero pra mim. E tem coisas que essa mesma pessoa tem que eu digo, não, isso aqui não é pra mim, não. Se essas coisas que não são pra mim, não ferirem os meus princípios e valores, eu continuo andando com essa pessoa, convivendo com ela, não tem problema. Mas esses dias eu tava vendo um recorte do Murilo Gã, maravilhoso. E o Murilo disse, tava conversando com um amigo dele, ele disse, meu irmão, tem um cara pra te apresentar, velho. O cara é multimilionário, empresário foda, vai te conectar com muita gente bacana. E o Murilo disse, esse cara dorme bem? Ele consegue ver o futebol do filho dele? Como é a relação dele com a família dele? Porque pra esse cara ser multimilionário e não tá dormindo bem, ter um casamento merda e não conseguir nem acompanhar o filho crescer, eu não quero conselho desse cara, não. Olha que visão sensacional. Princípios e valores. Ah, eu sou multimilionário, como é que tu conseguiu isso? Tá matando um monte de gente e roubando. Então eu não quero teu conselho, Bruno. Desculpa. Ah, eu tô com shape em dia, o que é que tu faz? Eu fudi minha saúde todo dia por dentro, eu não tenho vida social nenhuma. Pô, eu não quero teu conselho, não, irmão. Quero teu conselho, não, então. É isso que vocês têm que entender. Vocês têm que escutar conselhos de pessoas que têm a vida que você quer ter. O cara é multimilionário, ele pode te ajudar a ser multimilionário, mas esse preço a ser pago, tu tá disposto a pagar? Eu não tô disposto a pagar. Não conseguir dormir direito, ter um casamento merda, não acompanhar a vida dos meus filhos, ter uma saúde de bosta pra ter dinheiro? Pra mim, a conta não fecha. Ah, eu não vou. O problema é que vocês, quando a conta não fecha, vocês ficam reclamando da ausência do resultado. Só que você não fez porra nenhuma pra ter o resultado. Você não fez por onde ter o resultado. Se você não fez por onde ter o resultado, como é que você tá esperando a porra do resultado chegar? Ai, Guto, eu posso... A menina mandou hoje na caixinha de perguntas. Mandou hoje na caixinha de perguntas. Ela disse, eu não consigo fazer dieta. Eu consigo um corpo legal só com treino? Eu disse, olha, eu não sei qual é o seu conceito de um corpo legal, mas dificilmente, sem dieta, você consiga ter um corpo legal. Mesmo sem eu saber o que é um corpo legal pra você. Porque quando você treina, mas não faz dieta, no máximo você fica fordo, forte e gordo. Não é aquele caba forte, mas roliço. De camisa, ele até engana. Quando eu tiro a camisa, meu Deus do céu, parece um bujão de gás. Então assim, o que é que tu quer da vida? O que é que você quer da vida? Determine. Objetivo realmente claro. O que é que você verdadeiramente quer da sua vida? E trace um plano. O problema é que você tá vivendo amanhã como se fosse ontem. Tem uma música em Jerusalém muito irada. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela começa assim. Eu me lembro muito bem como se fosse amanhã. Eu me lembro muito bem como se fosse amanhã. Ou seja, a tua vida tá tão igual que tu lembra como se fosse amanhã. Porque vai ser a mesma merda. O que é que tu tem feito de diferente pra ter resultados diferentes? E quando eu digo fazer diferente, não é só fazer coisas novas. Mas deixar de fazer o que tem sido feito. Já percebeu que quando a gente tá chegando no final do ano, a gente promete um milhão de coisas novas, né? Não, eu vou economizar mais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E você cria um plano de ação do que vai ser feito. Mas pouquíssimas pessoas criam um plano de ação do que vai deixar de ser feito. O que é que eu vou deixar de fazer? Porque grande parte das coisas que você faz hoje é justamente as que te impedem de fazer coisas melhores. Aqui na sala da minha casa, por exemplo, aqui ó. Tem esses dois sofás aqui, beleza? Tem esses dois sofás aqui na sala da minha casa. E só cabe dois sofás. Um ali e um aqui. Vamos supor que eu vá comprar um sofá novo. E o sofá novo chegou. Pra eu botar o sofá novo aqui, antes de botar o sofá novo, o que é que eu tenho que fazer? Tirar um dos antigos. Senão não cabe. Comportamento é igual. Pra eu colocar um comportamento novo, antes eu tenho que decidir qual comportamento antigo vai ser retirado da minha vida. O que é que eu vou deixar de fazer pra conseguir fazer isso aqui melhor? Por exemplo, quero regular meu sono. Tô dormindo muito mal, dormindo muito tarde. Legal. Qual o comportamento antigo, presente, que te impede de regular o sono? Ah, é porque todo dia de noite eu janto muito tarde e assisto uma série na Netflix. Tem que acabar com esse comportamento pro sofá novo ficar bem. Sofá novo é dormir bem. Qual é o sofá velho? Comer muito tarde e assistir Netflix. Essa é a parada que vocês têm que entender. Aí a pessoa vai dizer, ah, mas é meu único momento pra ver televisão. Legal. Que problema tu quer? Continuar com esse prazer momentâneo de ver televisão e dormir mal? Ou excluir da tua vida o prazer momentâneo de ver televisão e dormir bem? Pronto. Que problema tu quer? Agora tu decide, vai e faz. O problema é que vocês não têm um plano de ação. Vocês não têm um plano de ação. Amei seu quadro aí atrás. É lá do Marco Zero do Recife. Isso aqui é a bilula de Brenan. Tem essa piadinha lá de Recife, que é de Recife, sabe? Então assim, tem que entender isso, pô. Tem que entender isso. Tudo na vida tem um preço. Absolutamente. Qualquer coisa na vida tem um preço. Olha o que ela disse aqui, a Kala. Comprei o curso do Guto e lá ele também xinga a gente. Mas eu xingo mais ainda quando eu vira cliente. Porque eu entendi uma coisa, turma. Meu pai me ensinou isso. Ele disse que na vida a gente só consegue viver e ver a vida de uma forma diferente através de duas maneiras. Ou a gente muda pelo amor, ou a gente muda pela dor. Na minha concepção, a gente não tá pronto pra mudar pelo amor. A gente tá pronto pra mudar e só vai na porrada. É por isso que eu bato tanto em vocês. E o que eu bato em vocês não chega nem a um décimo do quanto eu bato em mim mesmo. Eu me cobro muito. Muito! Guto, por quê? Porque eu quero ter atitudes extremas pra ter resultados extremos, pô. Ai, Guto, você mora nessa casa, você e dois cachorros. O aluguel é 28 mil. Tem necessidade? Não, não tem necessidade. Mas quem disse que a vida é sobre fazer o que é necessário? Pra mim, a vida é sobre fazer além do necessário pra que você tenha mais oportunidades e abundância de escolhas pra decidir o que você vai fazer ou não. É igual a pessoa que diz, ah, vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Comprar um relógio de 150 mil reais é fútil ou não? Escreve aí. Comprar um relógio de 150 mil reais é fútil ou não? Escreve aí. O que é que você acha? O que é que você acha? Comprar um relógio de 150 mil reais é uma coisa fútil ou não? Escreve aí pra mim. Tô fazendo a live de microfone. O áudio tá legal pra vocês? Escreve aí pra mim. Ó, a Elisandra disse que não é fútil. O que é que é fútil? É fútil ou não? Comprar um relógio de 150 mil reais? Depende. Tânia, vem mais café, por favor. Não, depende. Vai depender do seu bolso. Não, eu tô perguntando. Não depende do bolso, não. Se o cara não tem o dinheiro, ele não compra o relógio. O problema, turma, é que quem acha futilidade não tem a grana pra comprar e diz que é fútil. Porque essa narrativa justifica o fracasso de não ter a grana. Eu lembro que eu ainda falava há um tempo atrás, né? Eu dizia... Obrigado. Tem um amigo meu que tem uma Ferrari amarela. Do caralho a Ferrari. Uma F-Spider, não sei o que, não sei o que lá. Não sei o que lá. Eu não entendo de carro, né? Eu compro carro quando eu acho bonito. Eu não entendo, não. Esses dias o cara foi dirigir meu carro. Eu fui no médico que eu ia tomar um remédio que eu ia ficar grogue. Aí o motorista foi dirigindo pra mim e ele fez... Guto, qual é a motorização do seu carro? Se eu sei lá, irmão... Motorização de carro eu comprei porque eu achei bonito e só. Qual é a parada? E aí meu amigo tem uma Ferrari amarela. E eu dizia pra mim mesmo... Nossa, a Ferrari tem que ser vermelha, pô. Ferrari é vermelha. Cor de sangue. Puro sangue. Ferrari. Jamais comprariam uma Ferrari amarela. Aí isso eu sempre falei pra mim. Isso eu em minhas conversas, do nada. Aí esses dias... Eu tava filosofando aqui comigo mesmo. Porque todo dia de manhã, quando eu sento pra meditar, eu sento aqui, ó. Eu ligo a lareira. Tá vendo a lareira ali, ó? A lareira ali. Eu sento aqui. Cuscuz fica ali. Eu fico dando uma meditada antes de começar a live, antes de começar a trabalhar, antes de começar a fazer reunião. E aí eu disse... Porra, voltou essa conversa na minha própria cabeça. Eu tô conversando comigo mesmo. Eu dizendo... Pô, eu não compraria uma Ferrari amarela, não. Aí ao mesmo tempo eu disse... Peraí. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma Ferrari. Será? Será que se eu tivesse dinheiro pra comprar uma Ferrari, a minha cabeça não ia ser tão diferente da que é hoje? Que eu compraria uma amarela, não? Tá ligado, né? Tá ligado a parada, né? O que a gente acha que é fútil hoje, o que a gente não faria... Você tem que olhar mais pra frente e dizer... Pô, se eu tivesse com a cabeça diferente... Se eu tivesse a cabeça diferente... Será que eu não teria atitudes diferentes, não? E pensaria completamente diferente, não? Porque a cabeça que você tem hoje, sem o dinheiro pra comprar uma Ferrari, não é a mesma cabeça que você vai ter quando tiver o dinheiro pra comprar uma Ferrari. É completamente diferente. Completamente diferente. A cabeça que você tem hoje, pra tá gorda, não é a mesma cabeça que você vai ter quando tiver magra, não. É completamente diferente. Por isso que você não consegue emagrecer. Você quer tomar atitudes hoje que você magra não faria. O que você tem que fazer? Para e pensa. Se eu tivesse 10 quilos a menos, o que eu ia comer no café da manhã? Escreve. Pode comer isso daqui. Que horas eu iria dormir? Ah, eu iria dormir nesse horário aqui. Que horas eu iria acordar? Ah, eu iria acordar nesse horário. Como é que ia ser o meu treino? Ah, eu ia treinar desse jeito aqui. No final de semana eu ia fazer o que? Escreve. Quando tu olhar, tu vai perceber que a vida que tu teria magra é completamente diferente da vida que eu tenho hoje. O que é que tem que fazer? Ter essa vida de quem tá magra. É isso que você tem que fazer. Apenas isso. Nada mais do que isso. Quando você entender que não é sobre ter, é sobre ser, vai virar uma chave na sua cabeça e as coisas vão começar a aparecer do nada na sua vida. Do nada na sua vida. Então tem que ter esse entendimento. Quem eu devo me tornar pra manter o que eu quero conseguir? Porque não é sobre ter grana, é sobre manter grana. Ganhar dinheiro é fácil. Quero ver se manter lá em cima. Ganhar muitos seguidores e raipar na internet, hoje em dia é fácil. Eu quero ver se manter lá em cima. Quantas pessoas vocês não veem que dão uma raipada, ficam famosas, todo mundo tá falando daquela pessoa e depois somem. Por quê? Porque não teve planejamento. Ele não sabe porque ele conseguiu atingir aquilo ali. É igual quando você emagrece sem ter uma planificação, fazendo qualquer coisa do nada. Aí o que acontece depois? Você engorda tudo de novo. Por quê? Porque não teve um plano a ser seguido. Quando eu não tenho um planejamento a ser seguido, muito provavelmente, um pouco mais na frente, vai voltar tudo de novo. Então como é que eu consigo construir comportamentos que vão me levar pra onde eu quero chegar? Essa é a parada que você tem que entender. Primeiro ponto, o que é que eu tenho que deixar de fazer? E é justamente por isso que a gente abriu mais vagas para o meu desafio. Nesse desafio, são 21 dias comigo e com o meu time inteiro, com treino, dieta e acompanhamento comportamental com jejum de dopamina. Jejum de dopamina nada mais é do que eu acabei de fazer aqui com vocês. Trazer vocês para o momento presente para que vocês pensem melhor na vida e digam, pô, é verdade, eu tô tomando decisões não assertivas de acordo com isso aqui. Eu tô fazendo isso daqui de uma maneira que não vai me levar mais pra frente. Não vai me levar mais pra frente. O que é que eu tenho que fazer? Então você, que tá um pouco perdido nesse sentido, digita aqui agora desafio. Automaticamente você vai receber um direct do meu time. Preenche tudo ali no direct pra que a gente consiga te ajudar melhor nesse processo aí. Porque hoje, velho, hoje, ou você assume que tá com uma dificuldade e pede ajuda, você tá fundido. Você tá ferrada. Por exemplo, uma galera chegou pra mim, Guto, mas você é tão inteligente e entende de dieta, de treino, por que você pediu ajuda pro Edu Corrêa fazer seu treino? Porque eu queria ir pra outro nível. E nesse outro nível, ele é melhor que eu. Essa é a parada. O nível que eu tô oferecendo pra vocês aqui agora é o do destravar. É o do início. É o desbloquear o processo de emagrecimento. Porque não adianta buscar um corpo magro enquanto você tem a mente gorda. O trabalho do combate ao sobrepeso físico é concomitante e ao mesmo tempo com o trabalho do sobrepeso mental e emocional. Se você não tiver essa habilidade, esse planejamento de um método pra fazer com que você tenha, tire o sobrepeso mental e emocional, você vai continuar comendo suas emoções. Você vai continuar nesse processo, nesse ciclo vicioso de tentativa, erro, frustração, desânimo e desistência. O tempo inteiro. Tem que ter metodologia, tem que ter planejamento, tem que ter processo. Cada passo leva pro passo seguinte. Só que você tá muito focado em quê? Em resultado. Só que, turma, olha o que eu vou dizer agora. Isso é muito importante. A vontade de passar pelo processo tem que ser maior que a vontade de emagrecer. A vontade de treinar, de comer bem, de bater a cota de água, de regular o sono, de ajustar a dopamina, tem que ser maior que a vontade de emagrecer. Porque se não for assim, durante o processo, você vai se boicotar. Você vai dizer, ah, mas só hoje essa cervejinha, ah, só hoje esse chocolate, ah, mas só hoje eu vou dormir tarde. E aí você começa a negociar com você mesmo. Aí daqui a pouco você não tá ganhando grana? Ah, não, mas só esse mês, tá tudo bem, mês que vem eu me viro. E aí você começa a construir comportamentos que te impedem de botar o sofá novo na tua sala, pô. Antes de botar o sofá novo, eu tenho que determinar quando eu vou tirar o sofá antigo. Não adianta querer ter um corpo magro se você tem a mente gorda. Não adianta. Você não vai conseguir, dentro do desafio, através do jejum de dopamina. O que é dopamina, Guto? É o neurotransmissor modulador do querer. De que dá vontade de fazer a coisa. Se esse sistema de dopamina, sistema dopaminésico, de recompensa, ele não tá ajustado, você não vai conseguir treinar todo dia. Não vai conseguir bater a cota de água. Você vai sempre negociar com você mesmo. Ah, não, mas tomar água é difícil, pô. Se tomar água é difícil, o que é que o mundo pode esperar de tu, pô? Você pode ir no cemitério da sua cidade, dizer, seu coveiro viu a live do Guto agora, já disse da vida, pode me enterrar. Porque se tomar água é difícil, fodeu. Então não vacila, cai pra dentro do desafio, que é um regaço. Vou tirar algumas dúvidas aqui pra vocês agora. E vai escrevendo o desafio pra você conseguir emagrecer em 21 dias. 21 dias de regaço. E eu posso tomar álcool no desafio? O nome é desafio, porra! Quer que seja fácil, é? Se você tá com a mentalidade de vir pra ser fácil, dane-se, nem escreva desafio. Nem venha. Porque é porrada atrás de porrada. Não vacila. Olha, Dani Costa, fiz bariátrica, posso participar? Deve. Nós temos protocolo de dieta pra bariátricos também. O que mais vocês querem saber? Manda dúvida aí, vou tirar dúvida agora. Tá chovendo? Daqui a pouco eu vou sair pra fazer meu cardio. O que mais? O treino do Guto é bom, ele dá porrada na cara. É isso aí, Robson. Tamo junto. E pra quem quer engordar? Aí segue a Thaís Cláudia. Thaís Cláudia é top em fazer você engordar. Vai seguir ela. Quem quer emagrecer é comigo. Eu vou ser o cara que eu vou democratizar o emagrecimento no Brasil, depois na América Latina e depois no mundo. Pode anotar isso. Todos os meus produtos, todos, são low cost. Baixo custo. Esse desafio custa R$97,00 com treino, dieta e acompanhamento comportamental. E todo mundo que comprar o desafio hoje vai ganhar uma aula, bônus, sem pagar nada, do Dopamínice, que é todo domingo. E domingo que vem eu vou estar ao vivo. Todo mundo. Eu vou ser o cara que eu vou democratizar o emagrecimento no Brasil, depois na América Latina e depois no mundo. Pode anotar. E pra democratizar eu tenho que fazer um preço acessível pra vocês. Então o meu objetivo é esse. Eu nunca vou fazer nada muito caro. Nunca. O desafio custa menos do que tu gastou de iFood no final de semana, pô. Só que tu tá aí fazendo conta dizendo que não tem o dinheiro. Tem. O que tu não quer é tirar o sofá antigo, que é ter o hábito de pedir iFood, pra economizar e ter o dinheiro do desafio. Essa é a parada que tu não quer. Só que, irmão, se você não deixar de ter comportamentos antigos, você não vai ter comportamentos novos. Então não tem muito pra onde correr, não. Guto. Whey com frutas, iogurte e aveia. Dois scoops. Vale como dose diária? Tati, tem que saber quanto de proteína você tem que tomar. O que é que a literatura mostra hoje? O Stuart Phillips, que é o maior pesquisador de síntese proteica da atualidade, ele diz que o ideal é tomar 1,6 grama de proteína por quilo de peso por dia. Então se você pesa 80 quilos, você tem que fazer 80 vezes 1,6. Vai dar a quantidade de proteína. Você tem que comer tudo isso de proteína em um dia. Então os dois scoops podem ajudar. Mas geralmente dois scoops de proteína vai ter o quê? Uns 45, 50 gramas de proteína só. Por aí. Que cada scoop tem uns 20 gramas, 20 e poucos gramas. Depende do tamanho do scoop. Então tem que pesar isso aí e saber se isso aí realmente tá suprindo sua necessidade. Fora ovo, frango, carne, tofu, tudo isso. O desafio é sensacional. Tomo junto, Áureo. Cadê? Guto, a água tomada durante o treino entra na cota do dia? Veriana, Martins. O nome do pilar da hidratação é hidratação calculada. Não é hidratação geográfica. Então conta, né? Essa pergunta aqui é muito boa. O déficit calórico é feito pelo treino, pela alimentação ou um combinado dos dois? O déficit calórico pode ser atingido de duas formas. Amanda, comer... Oxente. Que balão foi esse aqui? É todes. Esse Instagram tá achando que eu sou todes. O déficit calórico pode ser atingido de duas formas. Ou comendo menos do que eu gasto, ou gastando mais do que eu como. Eu prefiro, e aplico isso nos meus métodos, fazer você gastar mais do que você come. Por quê? Porque você fica mais disposta. Você regula melhor o seu sono. Você treina com a performance melhor no treino. Entendeu? Então eu faço nesse método aí. O que mais vocês querem saber? Tem acompanhamento para veganos ou a Renata Diniz? Renata, dentro do desafio, tem protocolos de dieta para vegano, vegetariano, intolerante a glúten, intolerante a lactose, intolerante a glúten e lactose, pessoas com lipedema, mulheres com síndrome do ovário policístico, mulheres lactantes, diabético, pré-diabético e pessoas com resistência à insulina. Ou seja, são mais de 13 variações de cardápio para você escolher qual é o melhor para você. Porra, velho. Por 97 pilas, só a dieta estava paga. Ainda vem treino para fazer em casa ou na academia e acompanhamento comportamental e uma aula do dopamínio isso no domingo de manhã. Então assim, sinceramente, mais low cost que isso, só se eu entregasse de graça. Mas se eu entregasse de graça, eu ia morar nessa casa como? Aí não fecha a conta. Guto, calistenia vale a pena? Lipe Araújo está perguntando. Lipe, a calistenia nada mais é do que uma musculação com o peso do próprio corpo. Por exemplo, os exercícios do desafio que são em casa, eles são calistênicos. Então ele vale a pena dependendo do que você quer, aonde você está e aonde você quer chegar. Para o que eu quero, por exemplo, eu preciso de sobrecarga. Porque eu estou treinando para hipertrofia. Então no nível de treinamento que eu estou, um treino de calistenia não vai me dar a resistência que eu preciso para me desenvolver mais. Por isso que eu treino na academia. Entendeu? Treino em jejum é menos anabólico? O Google Vasconcelos não faz muito sentido sua pergunta não. Porque o objetivo do treino é ser catabólico. É destruir você. É catabolizar tudo. Para no descanso, junto com a regulação do sono, cota de água e alimentação planejada, você anabolizar. Então pensar qual o treino menos anabólico faz muito sentido. Qual o valor do desafio? Gostei muito. R$ 97,00. Você pode até dividir em 12 vezes. Olha isso, eu sou muito fofo. De boa mesmo. De boa mesmo. Quem mais vocês querem saber? Manda aí, manda aí. Quem faz jejum intermitente ainda tem que ingerir 1,6 grama por quilo? Tem, filha. Tem. Gente, vê só. Qual é a diferença básica, para vocês entenderem, de uma estratégia dietética de jejum intermitente para uma estratégia... Qual a diferença básica de uma estratégia dietética de jejum intermitente para uma estratégia dietética de comer de 3 em 3 horas? É que a janela de alimentação do jejum é menor. Mas a quantidade de comida tem que ser igual para atingir seu objetivo, meu amor. Então você consegue emagrecer tanto quanto fazendo as duas. A diferença é que a janela de oportunidade de alimentação do jejum é menor. Só é essa a diferença para o emagrecimento. Então não vai emagrecer porque fez jejum. Vai emagrecer porque entrou em déficit calórico. Mas dá para entrar em déficit calórico com medo de 3 em 3 horas também. Onde tem o link. É, Bertão, é só escrever desafio. O feito está escrito aqui, meu amor. Vinagre de maçã é bom para quê? Para temperar a salada. Guto, como perder a barriga depois de 4 filhos? Escreve desafio aqui, Marlene. Cai para dentro do meu desafio para a gente te ajudar. Vamos desbloquear esse teu emagrecimento aí. Cai para dentro. Bariátrica, Guto. Tem alguma dieta diferente? Tem que ter, irmão. Porque a absorção de vocês é muito ruim, né? Então eu manter você alimentado por muito tempo talvez seja ruim para você, entendeu? Então a gente cria estratégias diferentes para bariátricos. Guto, estou no desafio e sem TV. Olha ela antecipando desafios que tem dentro do desafio. Porque vocês estão achando o quê? Que o desafio é só treino e dieta? O mais difícil são os desafios que eu coloco dentro do desafio. Que são os desafios de comportamento. Estou sem ver TV. No fim de semana posso colocar uma série ou um filme com um namorado? Ô Bárbara, se são 21 dias sem televisão, final de semana está dentro dos 21 dias? Então não cabe sua pergunta. Você sabe a resposta. Você não vai fazer outra coisa com o seu namorado. Por que você não senta com ele e discute sobre a vida? Por que vocês não leem um livro e depois cada um fala o que entendeu do livro? Olha esse momento bacana. Faz isso, rapaz. Desapega da televisão. O que mais vocês querem saber? Entra, gente. Olha a Ana Trajano falando aí. Ana é cliente das antigas. O que mais vocês querem saber? Tomar aquelas águas... O André Albuquerque perguntando. Tomar aquelas águas saborizadas com gás, bubbly. Não conheço essa marca, tá? Que tem zero calorias contra a hidratação calculada. André, eu não conheço essa marca para saber se de fato é água mineral. O que é que eu posso te dizer sobre água com gás? Água com gás hidrata tão bem quanto água mineral sem gás. A diferença é que tem gás. Só isso. Não tem mais sódio. Sódio varia de acordo com marca, não pelo gás colocado. Não tem... Não vai dar celulite. Porra nenhuma disso. Agora, você vai almoçar e toma água com gás, esse gás vai dificultar a digestão e pode gerar refluxo. Então tem que ter cuidado com isso. Agora, essa marca em específico que você perguntou eu não conheço. Então eu não sei te dizer. Que dia começa o desafio? Como é que funciona o desafio? Por exemplo, você... Todo mundo que escreveu o desafio, quem não escreveu, escreve aqui agora desafio. Vai. Bora, mais uma CTA. Mais uma. Tô pedindo pra escrever. Não, tô mandando. Porque você precisa de ordem. Hoje você precisa, na sua vida, que alguém te dê uma ordem pra você sair do canto e você sabe disso. E aqui é chute de esparta. É chute nas costas e burro na costela. Vai. Escreve desafio aqui agora. Qual é o game? Todo mundo que escreveu desafio vai receber a oferta por R$ 97,00 no direct. Beleza? Comprou. Assim que comprar, eu libero uma semana de aquecimento. Que é te explicando com aulas teóricas e alguns treinos como é que esse desafio vai funcionar. Passando essa semana de aquecimento, eu libero todo o conteúdo. Guto, por que você não libera o conteúdo de vez? Porque é muita coisa. E aí você se perde. E a gente percebeu que quando a gente liberava de forma mais paulatina, como temos feito agora, a performance de vocês no desafio era melhor. Então, comprou hoje, já abre algumas aulas, vai assistindo essas aulas, vai se preparando. Uma semana depois, a gente libera o conteúdo inteiro pra você dar porrada. O que mais vocês querem saber? O que mais vocês querem saber? Eu preciso saber da sua vida. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Quem cantava isso? É muito antigo isso, né? O que mais vocês querem saber? Guto, fala um pouco do que eu falei nessa live. Assiste de novo a live, depois vou deixar liberada. Olha aqui, olha aqui, ó o Bruno. Estou na segunda semana do desafio. As 150 gramas de frango à noite me deixou com fome, mas fiquei firme e fui dormir. Mais alguma orientação pra ficar só com os 150 gramas? Bruno, tenta fazer o seguinte. Você tem uma média de 5 refeições no desafio pra comer. De 4 a 5, não é isso? A refeição, antes dessas 150 gramas do jantar, tenta fazê-la mais perto. Tenta fazê-la mais perto do jantar, porque vai te dar uma saciedade melhor. Beleza? Tenta fazer isso aí. Se pesar todo dia não é legal, depende, eu me peso todo dia. Agora, se você é uma pessoa neurótica, noiada, maluca, não é interessante. Fala um pouco, creatina para mulher. É a mesma coisa que pra homem. Creatina serve pra algumas coisas, tipo ajudar na recuperação muscular, aumentar a hipertrofia muscular e aumentar a capacidade de produção de força. Fim. Pra homem, pra mulher ou pra cachorro, vai servir do mesmo jeito. Faço crossfit todo dia. Posso fazer o desafio? Pode, mas eu indico que você suspenda o crossfit nos primeiros 21 dias, durante o desafio. Por quê? Porque o planejamento alimentar do desafio, ele tem um aporte calórico pro treino do desafio. Se você faz coisas a mais, você não necessariamente vai ter resultados a mais. Sacou? Tamo junto, Brunão. Os 500ml de água, 20 minutos antes da refeição, ajuda muito a não ter tanta fome na hora da refeição. Exatamente. Dentro do desafio, eu falo sobre os 5 pilares de emagrecimento definitivo, que é a metodologia que eu aplico no desafio. Treino diário, falo da importância comportamental, psicológica e física do treino diário. Falo sobre alimentação planejada, sono regulado, dopamina ajustada e hidratação calculada. Existem estratégias de momentos e quantidades, através da literatura científica, que eu estudei, obviamente, pra que você ingira água no momento assertivo, pra te deixar mais saciado e fazer você comer menos e não ficar com fome. Então, dentro do desafio, eu também mostro isso. Quais os melhores momentos pra tomar água antes das refeições e a quantidade pra te manter mais saciado? Tomar creatina, antes ou depois do treino? Tanto faz. A creatina, diferente da cafeína, ela não tem uma ação aguda, ou seja, no momento. Ela tem uma ação crônica. A creatina só começa a surtir efeito no seu organismo depois que ela tá acumulada. Isso leva de 3 a 4 semanas. Então, a hora que você vai tomar, tanto faz. Desde que você tome todo dia. Lanço o desafio da dopamina aí, é porque eu já tenho um produto só pra trabalhar comportamento de dopamina. Que chama Dopamine-se. Inclusive, todo mundo que escreveu o desafio, na oferta, vai receber de bônus, quem comprar, obviamente, uma aula desse Dopamine-se. E aí, quem quiser, compra o Dopamine-se inteiro. Então, não vacila, não. No desafio, os alimentos são pesados? Claro que sim, meu amor. Você vai saber exatamente quanto de cada coisa você vai comer e o horário. O treino de desafio é pra ser feito em casa ou na academia? Você escolhe. Tem o treino pra fazer em casa, você pode escolher. Tem o treino pra fazer na academia. Ou você pode dizer, Guto, eu quero treinar de forma híbrida. Quero treinar 2 dias em casa, 3 dias na academia. Tem também essa forma híbrida pra você treinar. Seditário acima dos 50 anos, um pouco abaixo do peso. Por onde começar? Começa pelo meu desafio. Porque apesar da promessa ser emagrecimento, o que você precisa agora é de mundo. Não é de hipertrofia. É criar o hábito de treinar todo dia. É criar o hábito de pesar suas refeições. É criar o hábito de regular seu sono. Então, entra pro desafio que vai destravar isso pra você também. Pois bem, todo mundo escreveu o desafio. Vou encerrar essa live agora. Corre no teu direct e garante a tua vaga. R$ 97,00. Treino, dieta, acompanhamento comportamental e uma aula bônus do POMINIS. Não vacila. Beijo grande. Valeu, é nóis. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.